Tudo a postos para se dar início a esta segunda parte, o Sr. Paulo Neves já está a consultar os guarda-redes, agora com certeza que a União Esportiva pode aproveitar o vento e agora o Nelson Conselho vai ter mais trabalho, uma vez que não teve nenhuma defesa apertada nesta primeira parte, em que defendeu as bolas e agarrou-se todas à vontade, sem ter grandes problemas, Paulo Neves a preparar-se para dar início a esta segunda parte, em que os casais de Arvelhos, e aí está o início da segunda parte, em que os casais de Arvelhos estão a vencer por três bolas a zero. Agora a União Esportiva pode aproveitar de facto para aproveitar o caso do vento para fazer mais remates à baliza e a bola é mais perigosa para o guarda-redes, Nelson. Ataca o Recio, mas a bola vai, não fica, vai ser deixado sempre agora. É lançamento para a equipe, não, no seu a sair. Agora é que é lançamento para a equipe da União Esportiva Reciéns. Como digo, agora joga a equipe da União Esportiva, joga de sul para o norte e a equipe dos casais de norte para sul e agora a equipe da União Esportiva joga a favor do vento, tem o vento a seu favor, de maneiras que pode aproveitar para rematar mais a baliza. Ataca a União Esportiva. Precisa que a defesa esteja mais atenta dos casais de Arvelhos para não sofrer também três golos como sofreram a União Esportiva na primeira parte. Bola comprida. Ainda ela chega, não. É pontapé da rede para a equipe dos casais de Arvelhos. Nelson prepara-se para efetuar o pontapé da rede. Está com os casais, é perigoso. O número 5, que pela direita está à espera dos companheiros. Já apareceram, mas tira! Muito bem, a defesa da União Esportiva Reciéns. Vai para a frente. Atrasa para o seu jogador pinga o jogador dos casais e este vai para a frente. Está no martinita com a bola. Mete mais à frente. Para o número 18. Mas corta o Reciéns. Olha, ainda fica com a bola. A bola saiu e é lançamento a pertencer à União Esportiva Reciéns. Ataque com a União Esportiva. Corta a defesa. Vem para a frente dos casais. Continua com a bola. Esse jogador é perigoso. Ainda no Manuá, mas há dois jogadores fora de jogo e ele não passa a bola. Porque estavam fora de jogo os dois jogadores casais. Ainda vai com a bola. Ninguém lhe tira. Mas agora sim. Finalmente não passou a bola a ninguém. Os dois jogadores estavam fora de jogo e o jogador não podia passar a bola porque os jogadores estavam fora de jogo. Ataque à União Esportiva. É perigoso. Ali, puxou-te logo a bola àquele que eu pava. Está-me a fintar, a fintar, a fintar, a fintar. Mas já cortou a equipe dos casais da Rebeira. Olha, é perigoso. Os guarda-redes estão fora de mãos e corta o guarda-redes. Muito bem, o guarda-redes é o órgão do Ressio. Podia ter sido o quarto para os casais da Rebeira, mas muito bem. Arrejou-se com os pés e tirou a bola. É pontapé livre a favorecer a União Esportiva Ressiãs. Arrejou-se com os pés e tirou a bola. Ataque à União Esportiva Ressiãs. É perigoso. É perigoso a bola muito para o ar e vai sair para o ar. É pontapé da rede. Eles agora têm que entender que estão a jogar a favor do vento. Portanto, não pode ser bolas muito para o ar. A bola sobe muito com o vento. Pontapé da rede já marcada? Ainda não. Agora que o guarda-redes Nelson vai efetuar o pontapé da rede. Não o tinha efetuado ainda. Já efetuado. A bola cai no meio-campo. Fica na posse dos jogadores dos casais. Mas tira a defesa da União Esportiva que vai perder a bola. Não, não perdeu a bola. Muito bem. A União Esportiva. Olha, já perderam a bola. É perigoso. Se ele passar a bola rápido, vai atacar o número 6. Bola para fora canto. Canto a favorecer a equipe dos casais. Concessão de corrido 5 minutos da segunda parte. Canto lá direito como ataque à equipe dos casais. Aí está o número 30. Fábio a preparar-se para efetuar este pontapé de canto. É perigoso. Ainda o jogador. Ainda tem a bola. Se eu puder, lá para cima, tira. Muito bem o guarda-redes. A soco. E a bola vai sair. E sai. É mais um pontapé de canto. Agora do lado esquerdo. Como ataca a equipe dos casais. O guarda-redes defende muito bem. O vento até abrandou. Até nisso a União Esportiva está com azar. Porque o vento até abrandou. Bola encarceada ao lado. E é pontapé. Passou o perigo. E é pontapé de baliza para a equipe da União Esportiva Russiênse. Para os casais de baliza. União Esportiva Russiênse. Pontapé de baliza. O canto é que foi o que marcou foi os casais. A bola foi para fora. Um caminhamento para fora. E pontapé de baliza para a União Esportiva Russiênse. Vai para a frente. Ataca. Lançamento para a União Esportiva. Vai a União Esportiva para a frente. Vai rematar a baliza. Rematou de longe ao lado. Rematou de longe. E a bola passou ligeiramente ao lado do poste da baliza. que defende os casais de arvelha. É pontapé de baliza para o Nelson. Guarda a rede de longe dos casais de arvelha. Já marcado. A bola vai sair para fora. E é lançamento para a União Esportiva Russiênse. É lançamento para a União Esportiva. Já lançada a bola. E é lançamento para a União Esportiva. E é lançamento para o Santos. E é lançamento para ooln描. É lançamento para a União Esportiva Russiênse. Está com os casais, está com os casais, que a hora está de vez no doceiro, mas o árbitro é perigoso, ataca o anel esportivo, corta a defesa dos cajais de arvelho. O árbitro apitou a assinalar uma falta a favorecer a equipe dos casais. Dentro da grande área da equipe dos casais, o árbitro assinalou uma falta a favorecer a equipe dos casais. Nove minutos de jogo, aproveitamos para dizer que são decorridos nove minutos de jogo da segunda parte, casais de arvelhos três, União Desportiva Russiense zero. Quando vai ser prestada assistência a um jogador dos casais de arvelho aqui.